Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem, por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedirá a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu, Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus chora. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria à sua irmã, e lhe disse em particular, O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse, Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou, Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor. Responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram, Vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, Ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? A ressurreição de Lázaro Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada e ordenou, Tirem a pedra! Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz quatro dias que foi sepultado. Jesus respondeu, Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouvis. Mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora! E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. O plano para matar Jesus Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria, viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram, O que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse, Vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento Caifás não estava falando por si mesmo. Mas, como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com os seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus e no pátio do templo perguntavam uns aos outros, O que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. Jeremias, capítulo 33 Outra promessa de esperança Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. Ele disse, Quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou no lugar. O seu nome é Senhor. E Deus continuou, Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, afirmo que as casas de Jerusalém e o Palácio Real de Judá serão derrubados quando os babilônios construírem rampas de terra para atacar a cidade. Alguns homens lutarão contra os babilônios, mas estes encherão as casas com os corpos daqueles que vou matar na minha ira e no meu furor. Eu abandonei esta cidade por causa das maldades do seu povo, mas eu curarei esta cidade e o seu povo e novamente lhe darei saúde e farei com que tenha tempos de paz e segurança. Trarei progresso para o povo de Judá e de Israel e construirei tudo de novo como era antes. Eu os purificarei de todos os pecados que cometeram e perdoarei as suas maldades e a sua revolta contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de alegria, de honra e de orgulho. E todas as nações do mundo vão tremer de medo quando ouvirem falar das coisas boas que estou fazendo para o povo de Jerusalém e do progresso que estou trazendo para esta cidade. O Senhor Deus disse, andam dizendo que este lugar é como um deserto, sem gente e sem animais. É verdade que as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém estão vazias, sem gente e sem animais. Porém, nesses lugares, vocês ouvirão de novo gritos de alegria e de felicidade e o barulho alegre das festas de casamento. Vocês vão ouvir pessoas cantando e trazendo ofertas de gratidão ao meu templo. Elas cantarão assim, deem graças ao Senhor Todo-Poderoso porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Eu farei com que nesta terra haja tanta prosperidade como antes. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso disse, Nesta terra que é um deserto sem gente e sem animais, ainda haverá pastos para onde os pastores poderão trazer os seus rebanhos. Os pastores ainda contarão as suas ovelhas nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies de Judá e da região sul, na terra de Benjamim, nos povoados em volta de Jerusalém e nas cidades de Judá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse ainda, Está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa que fiz ao povo de Israel e de Judá. Nesse dia e nesse tempo, farei surgir um verdadeiro descendente de Davi e ele fará nesta terra o que é direito e justo. Quando esse dia chegar, o povo de Judá será salvo e o povo de Israel viverá em segurança. E eles vão dar a Jerusalém este nome, Senhor, nossa salvação. Eu, o Senhor, prometo que sempre haverá um descendente de Davi para reinar em Israel. E sempre haverá sacerdotes da tribo de Levi para estar na minha presença e para trazer ofertas a serem completamente queimadas, ofertas de cereais e sacrifícios de animais. O Senhor Deus me disse o seguinte, É impossível quebrar as leis que fiz para que o dia e a noite venham sempre um depois do outro. Assim também é impossível quebrar a aliança que fiz com o meu servo Davi, isto é, que ele sempre terá um descendente que seja rei. Também não posso quebrar a aliança que fiz com os sacerdotes da tribo de Levi que me servem no templo. Eu aumentarei muito os descendentes do meu servo Davi e os sacerdotes da tribo de Levi. Aumentarei tanto que será tão impossível contá-los como é impossível contar as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia. O Senhor me perguntou, Jeremias, você sabe que andam dizendo que rejeitei Israel e Judá, as duas famílias que eu havia escolhido? Assim desprezam o meu povo e não o considero mais como uma nação. Mas eu, o Senhor, digo que fiz leis para o dia e a noite e leis que controlam a terra e o céu. E assim, como mantenho essas leis, também manterei a aliança que fiz com os descendentes de Jacó e com o meu servo Davi. Escolherei um descendente de Davi para governar os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Farei com que o meu povo prospere novamente e terei compaixão dele.